Quer jogo? Mas eu acho que nem pode jogar no... Eu acho que não pode jogar no TikTok não, pode? Nossa, tô vendo agora como é que eu fico. Feio. Gente, olha isso aqui, tá um bolo aqui atrás. Porque eu tava com o cabelo preso, embolou tudo. Deixa aqui escondido, depois eu tenho que pentear. Pode, vai. Não pode não, acho que não pode jogar jogo. Acho que tem regra da agência que você não pode ficar jogando. Acho que é isso. Ó, vou curtir, dar umas curtidinhas aqui na minha própria live. Apareceu que eu tô curtindo? Não apareceu pra mim que eu tô curtindo. Deixa eu ver quantas moedas eu tenho. Tenho três moedas, será que eu consigo mandar uma rosa pra mim? Acho que eu não consigo mandar uma rosa pra mim mesmo. Não consigo mandar uma rosa pra mim mesmo. Mas achei que dá isso. Pra mandar... Uma rosa. Não vai. Mandar uma rosa. Não dá. Pra mandar, mas dá pra eu comentar. Uai, não apareceu o meu comentário pra mim, não. Apareceu pra vocês? Não apareceu pra mim meu comentário no celular. Pra mim não apareceu, não. Não apareceu no celular, não. Mas agora dá pra eu tintar alguma espécie. Tá. 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 Imagina se eu mando um comentário. Imagina se eu mando um comentário me xingando sem querer. Vocês me bloqueiam. Eu acho que não tem como não, né? Não tem como me bloquear. Da minha própria live. Por que que tá tudo em inglês? Não tô entendendo nada. Ela é língua. Não tem como. Eu tentei. Tem como denunciar? Me denunciar? Tá doida? Não faz isso, não. Que isso? Boa noite, irmão, Félix. Pior que aparece pra bloquear. Não façam isso. Pelo amor de Deus. É a minha única fonte de renda. Marcos, muito obrigada pelo chocolate. Falar nisso, comprem bold. Ah, eu esqueci de ver o Victor. Foi mal. Acho que eu esqueci de responder vocês. Gente, alguém manda um presente pra eu ver como é que vai aparecer na tela do computador? Grandão. Uma galáxia. Tô brincando. Não, mas sério. Alguém manda um presente. Eu não sei qual de vocês me mandou mensagem e eu não respondi. Eu vi a notificação e achei que eu tivesse respondido. Ah, tá. Apareceu, apareceu tipo, parecido com... Pareceu parecido com o celular. Não tem nada de mais. Obrigada, Luan. Muito obrigada pelo coroa da comunidade. Eu achei que você apareceu um negócio gigantesco. Mas não apareceu, não. Sério. O Luan falou pra eu colocar esse amor e amor que ele vai mandar. Que ele falou que ele ia ver como é que fica na tela. Alguém manda uns views pra ela? Nossa, se você mandar uns views eu tenho que aprender a bater print no computador. Como é que bate print no computador, gente? Me ensine algumas funções. Ó. Pra eu aumentar e diminuir o volume. Funções. Ó. Pra eu aumentar e diminuir o volume. Funções. Ó. Pra eu aumentar e... Quero me silenciar. Me silenciei. Me silenciei aqui. Quem é o... Fui boa live pra tu. Beijos. Tem um botão de print? Qual botão? Print é igual a Windows Shift S. Não é isso, né? Estamos zoando. Se eu apertar aqui na calculadora, vai aparecer a calculadora? Mentira que apareceu. Apareceu o menino. Caraca, tem um botãozinho de calculadora. Não sabia. Não sabia disso. É verdade? Alt F4. Alt F4 tá aqui que é pra pausar. Não, não é. Então, eu esperava que... Sei lá. Mas eu não sabia que tinha esse botão, não. Toda vez que eu queria a calculadora, eu ia lá nos aplicativos, procurava calculadora. E... E aí, eu entrava. Entendeu? Deixa eu sair. Cansei de me ver no TikTok. Mas print é o que eu falei mesmo. Vou tentar. Calma aí. Qual que é? Windows. 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 Não, é Windows Shift S. Windows. Tirou print nenhum aqui. Não tirou print, não. Desenha uma forma para selecionar a área de gravação. Luan. Não tirou. Calma aí. Deixa eu ver na galeria. Imagens. Tirou não. Ah, tem uma imagem de captura de tela. Calma aí. Deixa eu ver se tirou. Não. Alt. PRT. SRT. PRT. SRT. Não. Não tirou não, gente. Abre o quê do comando? Aí você clica do lado... Aí você clica do lado do X lá em cima e salva. E esse PRT, SC aí que o menino falou? Get to your screenshots and all your devices. O que que significa isso? What? Tá em inglês. Aí embaixo tá assim. Ask me later. E depois. Não, obrigada. 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 Dependendo do hardware, você pode usar o Windows de logotipo mais PRT, SC, para fazer uma captura de tela. Qual que é o jeito que eu tenho que fazer? Não entendi. É o jeito do LAN? É o Windows? Não sei o que lá. Aí eu não consigo nem clicar nisso tudo ao mesmo tempo. Tá. Aí tá aqui pra eu selecionar se eu quero uma camerazinha ou se eu quero um vídeo, entendeu? Captura. Captura. Desenha uma forma pra selecionar a área de gravação. Não quero gravação não, meu filho. Não quero gravação não, meu filho.